Você já ouviu falar dos transgênicos? Mas talvez não saiba que a manipulação genética para a produção de organismos geneticamente modificados está muito mais avançada e, claro, mais perigosa. Os transgênicos têm dado lugar às chamadas novas tecnologias de precisão genética. E essas novas técnicas podem chegar até você sem você nem saber. O DNA é a identidade de cada ser vivo. Por isso, todo organismo que tiver seu DNA modificado por meio de qualquer técnica de manipulação genética é considerado um OGM. Todo transgênico é um OGM, mas nem todo OGM é um transgênico. Os transgênicos são manipulações genéticas feitas em laboratório e que se adiciona um gene no material genético proveniente de uma espécie diferente. Mas há novas técnicas que alteram o DNA de uma espécie, sem inserir nenhum gene de outra espécie. São organismos cisgênicos. A mais perigosa dessas técnicas são os gene drives, ou impulsores genéticos. Nos gene drives, se utiliza uma enzima capaz de editar genes de maneira fácil e rápida. Um processo de corte e cola genético. Por exemplo, pode mudar a aparência, pode impedir o nascimento de fêmeas, mudar a fertilidade do grão de pólen, o tempo de florada ou amadurecimento de frutas. Pode até levar à extinção das espécies. O grande perigo é que, com os transgênicos, as alterações do DNA são herdadas apenas por uma parte dos descendentes. Já os gene drives conseguem driblar as leis naturais da hereditariedade e transformar uma espécie inteira. Essa técnica força o gene a ser dominante nas próximas gerações, substituindo o antigo gene quase completamente. Assim, quase a totalidade dos descendentes herdarão a alteração feita no DNA. Nunca os humanos manipularam os códigos genéticos nessa escala. Essas transformações são imprevisíveis e, pior, podem ser irreversíveis. E o que acontece se a edição genética apresentar efeitos inesperados quando esses organismos forem soltos na natureza? Uma pequena alteração ou erro é capaz de destruir toda uma cadeia ambiental. Como sempre, as mesmas multinacionais dos agrotóxicos e transgênicos estão por trás disso. E, além delas, há um forte investimento do exército dos Estados Unidos e da Fundação Bill Gates. Por mais que tentem esconder da população, nós sabemos do resultado. Menos agricultura familiar, mais concentração econômica e poderas multinacionais. Menos biodiversidade, mais latifúndio e monocultura. Menos saúde, mais veneno, mais riscos. Além disso, há um enorme risco de perda da capacidade genética das espécies e da possibilidade de desenvolvimento de superpragas. Você gostaria de virar cobaia dessas multinacionais? O Brasil está se tornando um campo de testes. Empresas de biologia sintética se instalam no país e os órgãos governamentais não regulamentam as suas atividades. A CTN Bio decide caso a caso se essas novas tecnologias são reguladas pela Lei de Biossegurança Nacional. Se não forem enquadradas na lei, esses organismos geneticamente modificados não terão nem análise de riscos, nem regulamentação e nem rotulagem. É o mercado que está decidindo o que é produzido, liberado e consumido no Brasil. Isso viola o princípio da precaução previsto na legislação brasileira e nos acordos internacionais assinados pelo Brasil. Eles manipulam a genética e a lei para garantir o lucro do agronegócio. Não se deixe manipular. Nossa biodiversidade corre risco. Nosso DNA é nossa biodiversidade.